O Trilhas é um conjunto de material que foi pensado de forma a ajudar o professor no processo de ensino da leitura e da escrita. De forma que o professor possa ler e, na sequência, pensar como levar aquilo que ele leu, que ele estudou, para dentro da sala. Toda a estrutura do material foi cuidadosamente planejada de forma que ele chegasse na escola e ele pudesse ter um uso autônomo. Ele é tudo estruturado em boas práticas a serem realizadas com as crianças. E, nesse sentido, ele faz uma relação direta com o professor. Cobra ou tartaruga que se escreve com mais letras? Tartaruga! O Trilhas é um material que está organizado em três caixas. A gente tem uma primeira caixa que chama Trilhas para ler e escrever textos. A segunda caixa a gente chama de Trilha para abrir o apetite poético. São vários cadernos. Dentro do caderno de cada gênero, tem dois ou três livros para vocês estudarem. O lobo disfarçou a voz. Vamos lá? Sou eu, chapéuzinho vermelho, vim trazer um pedaço de bolo e uma barata de vinho. A vovó está doente. E para que levar mais um vinho? Alguém tem alguma ideia? Por que pautar esse processo no livro? Os livros contêm as histórias e as histórias são altamente encantadoras para as crianças. É um texto que as crianças se relacionam de forma a levar para as suas brincadeiras, a estimular a sua imaginação. É um texto que normalmente passa a fazer parte da vida delas. Ele também favorece uma estrutura que ajuda a criança no seu processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E temos uma terceira caixa, que são trilhas de jogos. O jogo por si só é uma forma de conduzir uma atividade para a própria criança. Se ela conhece o jogo, se ela conhece as regras do jogo, ela pode ir lá na estante. Eu vou pegar esse jogo, eu vou jogar. E ao jogar, o desafio já está proposto. A reflexão em torno da língua já está colocada. As orientações que a gente dá, elas privilegiam uma reflexão do professor em torno do valor que esse tipo de atividade tem na vida da criança nesse momento. Eles mostram, né, nas conversas e até nos nossos mapeamentos que a gente tem de aprendizagem, que eles realmente, realmente aprendem. Cada caixa vem com um caderno de orientação ao professor, um caderno de estudo, que são textos que apoiam o professor, tanto no planejamento, como na realização e na avaliação dessas atividades. Há um caderno que está voltado para o trabalho do diretor da escola, pensando no diretor como aquele profissional que organiza o trabalho coletivo. E vem acompanhada também de um acervo. A gente lê bastante, caderno de estudos, nutrias, né, antes de aplicar a atividade, né, lê também o caderno da atividade. Através da leitura, que ela vai fortalecer tanto a escrita quanto a oralidade. E eu acho que isso também é para nós. Que quanto mais nós lermos, melhor nós iremos falar e escrever. Realmente, está de parabéns esse projeto. Legenda Adriana Zanotto